Mais uma vez em cima do acontecimento, o 16 Válvulas com mais uma entrevista exclusiva, no caso com o Armando Parente que me regressa mais uma vez, desta vez em vídeo. Gabadinho de vencer mais uma corrida. Armando, como é que foi esta corrida com uma extraordinária vitória? Correu lindamente, foi de longe a prova que eu me diverti mais ao longo do ano. A guerra no início com o Francisco Cabreiro foi muito dura, mas ao mesmo tempo limpa. E pronto, depois consegui ultrapassá-lo, sabia que estava mais rápido. Tinha visto quando estava atrás dele que o meu andamento era bom, comecei a forçar. Abri logo uma vantagenzinha, mas de repente, o desgaste de pneus que temos tido em Braga a partir da meia da segunda volta, aqui atacou-nos à sétima ou oitava volta. E o final da corrida foi muito difícil. Pouca tração, o carro não travava. Portanto, está a minhoca em Braga. Conseguimos ter um bom andamento nas primeiras voltas e aguentar esse andamento durante mais tempo. Mas ainda há aqui qualquer coisa para melhorar. Pelo menos aguentar mais duas ou três voltas para ser melhor amanhã. Muito bem. Falemos agora desta época, que está a terminar. Falta apenas uma corrida e termina a temporada de 2018. Foi uma temporada positiva, Armando? Não, sinceramente, não acho que tenha sido uma temporada positiva. Acho que o formato do calendário foi péssimo para nós. Portanto, o Golf corre em Portugal, este é o terceiro ano e nos três anos andou sempre mal em Braga. Portanto, é uma pista que o carro não se adapta. E o facto de haver duas provas em Braga, para nós foi um handicap gigante. Porque já sabíamos que metade do campeonato estamos em desvantagem em relação aos nossos adversários. Depois, a segunda prova do campeonato é um cidadino que tenho que dar mérito aos meus adversários. Estavam mais rápidos que eu. O carro lá anda bem. Eu é que estava a partilhar o carro, se calhar por aí, menos quilómetros. Não consegui ter o andamento que se calhar devia ter. Mas, primeira vez que vimos a uma pista a sério, digamos assim, um circuito. Pronto, estávamos com o andamento que estávamos à espera de ter no início do campeonato. E acredito que se a segunda prova em Braga, em vez de ser em Braga, é no Estoril, podíamos ter dado um bocado mais de luta a nível do campeonato. Muito bem. Uma das coisas que se nota é aqui, precisamente no autódromo de Portimão, a Armando está-nos a correr sozinho. Isso é um handicap ou não? É assim, eu acho que handicap não é de certeza, quando muito seria uma vantagem. Há situações que eu não acho que seja desvantagem. Por exemplo, uma pista como Portimão, autódromo, mesmo em Braga que se faz teste na véspera, os pilotos acabam por andar muito. Ter dois pilotos não é uma desvantagem. Há situações específicas que se tornam. Vila Real é melhor ser só um piloto, dá o dobro dos quilómetros. Eu penso que beneficiei, em relação ao Lubato, hoje de manhã, do facto de eu ter feito a primeira sessão. Portanto, eu quando vou para a segunda sessão, a pista ainda está um bocado molhada, mas eu já sei exatamente onde é que estava molhada. E pronto, são situações específicas que o facto de se andar sozinho é uma vantagem em relação a ter dois pilotos. Muito bem. Armando, 2019 vai ser um ano de regresso, continuidade, de aposta ou de incógnitas no final de outubro? Não, o ano de 2019 vai ser um ano de uma coisa diferente. Eu com o meu amigo José Cautela e com o Lucas estamos a fazer um canal de YouTube e basicamente o canal vai se chamar Canal Afundo. Afundo? Afundo. E a nossa ideia é pegarmos em carros e andar com eles no limite. Portanto, vamos ter um segmento de famosos, vamos ter um segmento das pessoas trazerem os carros deles e andarem, nós andarmos e eles andarem e ver a comparação de tempos. E vamos ter um terceiro segmento que é fazer o que nos apetecer. Portanto, qualquer maluquice que queiramos fazer em quatro rodas vai ser o que se vai fazer. E em qualquer pista ou tem uma pista fetiche? Neste momento estamos no Cartódromo de Bom Barral, é lá que vamos fazer as filmagens, mas não invalida que possamos fazer noutros sítios. E é apenas via YouTube ou há alguma possibilidade de alguma parceria com algum canal que possa ser mais generalista? Vamos começar com YouTube, Instagram e Facebook. Depois, no futuro, logo se vê como correr. Muito bem. Armando, e o projeto de sair de Portugal, que é o sonho de muitos dos pilotos jovens, como é o caso da idade do Armando, que já esteve de lá fora também, esse fica para já adiado? A preocupação é fazer-se o melhor possível para ficar em Portugal e ficar em Portugal o melhor? Ou como é que é? É adiado apenas esse sonho ou já não? Neste momento, eu já não considero sonho. Eu já não tenho o sonho de ser piloto profissional, de ganhar dinheiro com corridas. Neste momento, para mim, é um hobby. Portanto, quando houver condições de apoio financeiras, estou cá para me divertir, porque é isto que gosto de fazer e acho que é isto que tenho jeito para fazer. Quando não houver, estou a trabalhar no meu dia-a-dia normal. Muito bem. Armando, obrigado. Parabéns por esta vitória e que 2019 seja um ano de sucesso, mais uma vez, a fundo. A fundo, exatamente. Obrigado.